Vou depositar 50 dólares para tentar fazer uma loucura. 50 dólares usando o cupom 40major vai virar 70 dólares. Vou tentar ganhar uma faca com 50 dólares e literalmente sortear para a rapaziada na live daqui uma semana. Lembrando todos os depósitos feitos usando o cupom 40major que te dá 40% de bônus no depósito. E além disso, você também participa do sorteio mensal do mês de novembro. Usando o cupom 40major você participa do sorteio de 14 facas autotrônicas no valor de 36 mil reais. Então para participar basta depositar no CSGO.net usando o cupom 40major e preencher o formulário que o link está aí para vocês. E mano, eu vou tentar pegar uma faca, a faca mais barata que tiver mesmo, de 62 dólares. Eu vou tentar ganhar ela com 0.49% de chance. Se eu ganhar é do chat. Se eu ganhar é do chat. Vamos lá. Eu acho que não vai dar não. Tenho 0.5% de chance. Eu tirei uma Butterfly Gamma Doppler de 1.700 dólares com 73? Caralho! Não, eu vou com 40 centavos. Mano, 40 centavos ganhou... A gente ganhou uma navalha de 62 dólares. 40 centavos virou 62 fucking dólares. E essa faca em específico não está disponível. Vocês querem que eu pegue outra faca ou eu pego alguma skin para vocês? Pode ser AK Imperatriz, pode ser luva. O que vocês quiserem, velho. Faca mesmo, faca. Vou pegar essa navalha aqui então. Irmão, a gente gastou 10 dólares no total. Eu depositei 50 dólares e eu estou com 60 e já pegamos uma faca de 62. Cupom 40 Major. 40% de bônus lá no CSGO.net. Caralho, até animei, velho. Até animei. Vamos tentar agora. Foda-se. Se a faca ver, a luva vai vir também. 30 centavos para virar uma luva. Se vier do chat também, viu? Vai o kit. Paca e luva. Mano, a luva eu acho que vai ser mais difícil, velho. Acabou de vir uma porcentagem baixa. A luva eu acho meio impossível. Sendo bem sincera, a luva eu já não estou tão confiante. Porém, o lucro já foi garantido, né, velho? Dá para nós arriscar e foda-se. Mano, 30 centavos virar uma luva de 50 do, pô. Já que a gente está tão baixo assim, vamos arriscar numa luvinha mais top, né, velho? 47 centavos virou uma luva de 73 dólares. A faca de vocês já chegou e daqui a pouco vai chegar a luva de vocês também. Vem até pegar essa alpe para vocês também, velho. Oi. 89 centavos virou uma alpe de 28. Isso é csgo.net e isso é cupom 40majors, mano. Uma faca de 320 reais, uma... Meu Deus, meu Deus. Eu tô incrédulo. Meu Deus, eu achei que vinha. Tenta pegar essa eagle para vocês também, foda-se. Não deu. Será que a gente pega? 20%. All in. A eagle não veio. Mano, o que importa é que a gente pegou uma faca, uma luva, uma alpe. Tudo isso aqui vai ser de vocês. Chegou a alpe de vocês. Vamos dar uma olhada aqui, ó. 140 reais. No total, retiramos 830 reais. No total, retiramos 154 dólares com um depósito de 50 dólares no csgo.net. Bom, essas três skins aqui serão de vocês no dia 30 de novembro. Lembrando, todos os depósitos feitos usando o cupom 40majors, que te dá 40% de bônus no depósito. E, além disso, você também participa do sorteio mensal do mês de novembro. Usando o cupom 40majors, você participa do sorteio de 14 facas autotrônicas no valor de 36 mil reais. Então, para participar, basta depositar no csgo.net usando o cupom 40majors e preencher o formulário que o link está aí para vocês. É só usar o cupom 40majors aqui no csgo.net e preencher o formulário do sorteio que o link está disponível aí para vocês. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri